ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Novo aumento reajuste faz preço do litro da gasolina se aproximar dos 5 reais nos postos da capital. Escolas sem aulas, professores decidem continuar em greve por tempo indeterminado. Caos na saúde, Conselho Regional de Medicina divulga relatório da situação nos hospitais do estado. Sarampo preocupa, subiu para 61 o número de casos notificados no Amazonas, 4 estão confirmados em Manaus. Quinta-feira de orações, fiéis católicos participam das tradicionais missas dos Santos Olhos e do Lava Pés. E na Páscoa tem opções de ovos para quem gosta de chocolate, mas tem alergia à lactose ou quer manter a dieta. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já começou. Muito boa noite para você. O nível do Rio Negro começou a baixar mais cedo e a cheia deste ano não deve ser tão grande. É o que dizem os cientistas que monitoram as águas na capital e em municípios da região metropolitana. Nas comunidades flutuantes, a água contaminada preocupa. Banho de rio nessa época do ano é rotina que não cansa as crianças. Quando está enchendo assim a gente pula mais. Elas aproveitam. Logo, tudo vai estar seco. O nível das águas já começou a baixar nessa comunidade flutuante aqui do Cacau-Pireira. Mas os moradores ainda sofrem os impactos da cheia. 400 pessoas vivem em 89 casas flutuantes nessa área do Cacau-Pireira, em Iranduba, município da região metropolitana de Manaus. Por aqui, a preocupação é com o surto de diarreia. O que diverte meninos e meninas também traz doenças. A suspeita é de que por meio da água, muita gente tenha sido contaminada com verminoses. Conforme a enchente, as doenças vêm, conforme a gripe, a febre. Por exemplo, meu filho está gripado também, que eu fui dar banho nele nessa água e gripou. Tem muita diarreia? Tem, bastante. As cheias e secas severas fizeram a Maria decidir mudar daqui. O rio começa a baixar, a dificuldade é maior. É, para quem fica aqui é, né? A água que ela usa para beber é tratada com o hipoclorito de sódio, um composto químico usado para purificar. Mas tem faltado. Ela consegue no posto mais próximo, onde o estoque está no fim e os casos de diarreia mais frequentes. A gente tenta fazer o máximo, né? Para eles não ficarem descobertos de nada. Vacinação, hipoclorito. E mesmo assim, os casos de diarreia, vômitos se repetem? Sim, às vezes a gente orienta, porque às vezes tem família, né? Que são baixa renda mesmo. Aí eles não têm aquele higiene pessoal. A previsão de quem acompanha o nível do rio todos os dias, há mais de 20 anos, é de que o período de seca chegue mais cedo. O nível do rio negro começou a baixar este mês, antes do previsto. Isso costumava acontecer em meados de junho. Hoje nós estamos numa cota de 24,48, lá era 23 metros de uma fração aí. Então eu posso dizer que está dentro da normalidade. Não é comum acontecer isso que está acontecendo hoje. Esse pesquisador do IMPA diz que as mudanças tão radicais estão ligadas ao aquecimento global. Isso é causado principalmente pelo aquecimento das águas superficiais do Atlântico Tropical Norte. Então, esse aumento na evaporação da água, que é importado pelos ventos alíseos, que vêm do Nordeste e do Sudeste para a Bacia Amazônica, causa um aumento nas chuvas. O nível das águas está em 24 metros e 41 centímetros. Nem mesmo as chuvas previstas pelo Serviço de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia devem mudar o ritmo de descida do rio negro. E o município de Santa Isabel do Rio Negro decretou situação de emergência. Já por causa da seca, 7.600 pessoas foram afetadas em 67 comunidades. A Defesa Civil vai começar as ações na região na semana que vem. Em São Gabriel da Cachoeira, as famílias também já sofrem com a estiagem. E olha, a gasolina está mais cara. Dessa vez o reajuste foi de 0,5%. O suficiente para que o preço do litro da gasolina chegasse a quase 5 reais. 4,49 reais. O preço é novidade, mas pelo visto não foi surpresa para ninguém. O senhor se surpreendeu quando veio esse valor, 4,49? Não. Surpreendido se baixasse, eu ficava surpreso. Subir não. Os motoristas, é claro, reclamam. Cada vez sobe a gasolina e o salário não aumenta, aí fica difícil. Na terça-feira, a Petrobras anunciou o reajuste de 0,5% no preço da gasolina. Um dia depois, o consumidor sentiu na pele. Quase todos os postos aqui da capital já estavam cobrando o novo valor. Então, de janeiro para cá até hoje, com esses 90 dias de ano de 2018, já teve quase 30 centavos no aumento da gasolina. E a maioria dos empresários conseguiram segurar. Agora, repassaram junto com esse aumento ao consumidor. Este taxista disse que está cada vez mais difícil continuar na profissão. Antigamente, uns três anos atrás, com 50 reais eu botava em torno de 16, 17 litros de gasolina. Hoje, com 50 reais, eu estou botando 11 litros e meio. Agora, que aumentou para 4,50 praticamente, acho que se chegar a 10 litros é muito. Na zona norte, alguns postos de combustíveis ainda permaneceram com preço antigo. Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, essa oscilação de valores é comum. O mercado é livre. O proprietário, ele faz o custo dele e ele vê se ele pode chegar naquele preço ou não. E outros colocam o preço acima, outro abaixo. É por isso que há essa oscilação no mercado. O diesel também aumentou em 0,1%. Já a gasolina, que não sofria reajuste desde dezembro do ano passado, deve continuar com o novo preço de quase 4,50 reais. A seguir, professores decidem continuar em greve por tempo indeterminado. E no relatório divulgado pelo Conselho Regional de Medicina, falta até algodão em hospitais de Manaus. É depois do intervalo.